É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Mami, ô, ô Comunidade, rapajadinha, tamo em casa, hein Rá, rá, rá Aí, aí, cê tá ligado, mano Ninguém sopa a raiva Se não lembra o saborão Mas tem que se pina e se fita Cê tá ligado Que aqui eu fico cristal Sou tipo samurai Minha espada, meu cristal Bate de frente Cê sabe que é de repente Se eu uso a minha espada de pistola Eu vou entrando na tua mente Vê lá, marco 10, ninguém avisado Um segundo de vez Esse samurai tomou rock E cai derrubado Cê tá ligado Que meus gés de composição É cada verso que eu faço Medinação de coração Cê tá ligado Que aqui eu não aperto a linha Falar que é coração E fazer rap por modinha, não Eu faço rap sim Mas é pra mim Pra mostrar meu conteúdo E lutar até o fim Cê tá ligado Que essa aqui é meu dia a dia Sou vagabundo Mas meu rap é o que faz minha correria Quando você vem Cê tá ligado Meu JP improvise na minha mente Eu só tô se bem improvisando Eu vou seguindo e sabe o meu caminho Se deixa meu cufano E manda o meu caminho Eu vou e manda até sozinho Pistole na ilívia Tô take easy Se tu bater de frente Meu pistole sempre jogue Não, cê sabe que a jima é forte Tô fazendo um pistole hoje Pra buscar tua morte Gente que resposte MC Samurai Pra buscar tua consciência Oh Moquan Tênorango Falou demais Falou demais Falou demais E na facô A chaka E eu que só E o bagulho é sério, eu vou chegando tranquilo E o bagulho é sério, eu vou chegando tranquilo E o bagulho é sério, eu vou chegando tranquilo Esse vinte é foda, pacarado, faça a improvisação Aí menor, eu não apanho Bisteca, carne de coco Percebido, toma banho Aí o bagulho é sério, seu rumo é zoado Samuragolado no fissal equiparado Aí menor, não tem problema Seu alargador é GG Pena que a mente é pequena E o bagulho é sério, eu vou chegando tranquilo Cê tá ligado mano, eu tô jogando vacilo Cê tá ligado mano, tu tem anorexia Louro tá parecendo até xuxa Só com perplexia Aí o bagulho é tranquilo É tranquilo, falou, 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 não atacou na improvisação Eu sei que cê sempre tenta ganhar Mas como das trezentas bilhões De últimas vezes, você vai apanhar Dos quarenta e cinco Samurai Batalhando os dois Vê, 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 vê Vê, 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 vê Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ai meu, cê tá ridículo, perde a desesperança Parece as bonecas que minha irmã cortava o cabelo Que era criança Se o bagulho é sério, eu tô tranquilo Você tá me olhando, mas você só dá vacilo Você tá chegando, pensa que é um sujeito homem Tá me olhando com raiva, que nem um pitbull com fome Mas você né Johnny, você não é tripone E quando pego o mic eu não represento os MC e o microfone Aí o bagulho é diferente Eu percebo que no seu pistola isso é mais que deficiente Contra a minicena concorrente E para rimar com samurai você nem é eficiente Mano, isso é de verdade Você veio buscar minha morte Mas pra isso você não tem qualidade Então mano, eu vou falar com você Não sou Renato Russo, mano, mas aí tem que outra vez Que o bagulho é cara, tô tranquilo pra caralho Improvisado, eu embaralho sua mente, não improviso Você é muito feio, eu dou um sorriso O dentista falou pra tal, mas meu, nós só tem denticiso Direito de resposta, MC Bisterca, 45 segundos Aí, aí, meu mano, eu chego e fiz a proposta MC Luin é assim mesmo, o rimar só não tem resposta Você tá ligado, que eu passei aqui, eu vi tão bem Falou, não sei, mano, é respeito, é pra quem tem Você tá ligado, que contigo eu fico fruto Me sou medece prosa de que sou jogado com atreúdo Você tá ligado, tô falando uma parada Diz que sou elite, tu agiva, que tá mal, nunca faz nada Falou, que aqui é minha trajetória Eu nunca ganho, mas escuta hoje, eu queria mais vitória Saí de casa com disposição Pra te chamar de merda e chegar em casa Grita que eu sou campeão Melão, improvisionado Vejo pequeno, mostrando o improviso e faço improvisando Sabe qual a diferença de fazer minha parte Fazer rap por aí, eu faço rap até por arte Você tá ligado, que agora eu vou te falar Eu tô pico e cartola, deixe-me e preciso andar Segura a batalha na noite, bagulho tá ficando hot Tá melhorado E aí eu vou perguntar pra vocês o barulho Para quem gostou mais para a rima do Samurai Agora faz barulho quem gostou da rima do MC Bisteca Barulho para quem gostou mais da rima do MC Bisteca Barulho MC Samurai Barulho bom pro alto para o Samurai Barulho bom pro alto para o Samurai Barulho bom pro alto MC Bisteca Sem dúvida boa Samurai classificado para a próxima fase